E uma mulher de 49 anos é a 36ª vítima da Covid em Guaxupé. A morte aconteceu durante a madrugada desta terça-feira. MRM estava internada na UTI da Santa Casa de Guaxupé desde o dia 4 de fevereiro. Até o momento, cinco mortes foram registradas neste mês de fevereiro. O mês anterior foi marcado pelo recorde de mortes pela doença. Em todo o mês de janeiro, 11 pessoas foram vítimas fatais do coronavírus em Guaxupé.